O prefeito Daniel Alonso acompanhou na manhã desta quarta-feira, dia 29, as obras de reconstrução da rua Mário de Oliveira, localizada no Jardim Nacional, zona sul de Marília. O chefe do executivo, acompanhado do presidente da Câmara, Marcos Rezende, da vereadora Daniela, aproveitou para conversar com os populares, que comemoraram a obra. Os trabalhos estão sendo realizados pela Codemar, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília, e abrange a totalidade da rua Mário de Oliveira. A reconstrução da via terá, além de um novo recape asfáltico, guias e sarjetas, galerias pluviais e dissipadores de água. Segundo o prefeito Daniel Alonso, essa era outra grande demanda que a prefeitura precisava atender e dar esse conforto aos moradores. Há mais de 30 anos, eles buscavam essas melhorias, e nunca ninguém os atendeu. Segundo o prefeito Daniel Alonso, essa era uma grande demanda que a prefeitura precisava atender e dar conforto aos moradores. Era uma obra esperada há mais de 30 anos. Os trabalhos da Codemar estão sendo concentrados, neste momento, na preparação do solo e pavimentação. Esse será o primeiro trabalho. Depois, devem ser seridas as guias e sarjetas, e também, em parceria com a Secretaria de Obras, realizar as galerias pluviais que faltam no final da rua. O prefeito Daniel Alonso fez questão de agradecer à Câmara Municipal pelo trabalho em conjunto com o Executivo. Ele garantiu que esse é um trabalho alinhado, e que Marília é uma cidade muito grande, e que, na maioria das vezes, as demandas chegam pelos vereadores, como esta, que foi uma indicação da vereadora professora Daniela. O presidente da Câmara, Marcos Rezende, acompanhou os trabalhos da Codemar e elogiou o trabalho do prefeito Daniel Alonso. A Câmara Municipal pelo trabalho do prefeito Daniel Alonso.